Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Vamos dar uma olhada O doutor elefante usa um espelho pequeno para examinar os dentes da Peppa Espero que não ande comendo muitos doces, hein, Peppa? É difícil falar quando se está com a boca muito aberta Pronto, acabou Que dentes limpos e bonitos Ela puxou a mim Agora pode me dar a bebida rosinha, por favor? Claro, mas não engula, Peppa Você tem que cuspir George, agora é a sua vez O George não quer que seja a sua vez Por que não segura o senhor dinossauro enquanto o dentista olha os seus dentes? Dinossauro Ah, muito prazer, senhor dinossauro Não é um dinossauro de verdade Ele é de plástico Segure firme, hein Você está indo muito bem, George Agora pode me mostrar os dentes? O George não quer mostrar os dentes para o dentista George, tem que abrir a boca Assim Ah Ah, isso mesmo Pronto Os seus dentes são muito fortes e limpos, George São tão bonitos quanto os meus, doutor elefante Ah Sim Peppa, o bebê é pequeno demais para brincar com bola Mas se ele não pode brincar com o dinossauro, nem com a bola, o que ele pode fazer? Ele come e dorme E faz isso também Tia Pig, será que eu posso segurar o bebê? Sim Se você for cuidadosa, pode segurar o Alexander, tá? Alexander É o nome dele Bebê Alexander Mas que nome grande para um porquinho tão pequeno Ele é bonitinho Mesmo sendo um menino Gu, gu, gu Ah Que cheiro é esse? Talvez esteja na hora de trocar a fralda do Alexander Ah Mas que nojo Peppa, você quando era pequena também usava fralda Eu não usava, não Mamãe, posso brincar com a Peppa e o George no jardim? Pode Chloe, você acha bom ter um irmão bebezinho? É O Alexander é um amor Bem que o George ainda podia ser um bebezinho, não é mesmo? Já sei O George pode fingir que é um bebê E deitar no meu carrinho de boneca Ótima ideia Não O George não quer ser um bebê George, se você fingir que é um bebê Juro que serei boa com você para sempre, sempre e sempre O George está pensando E pode brincar com os meus brinquedos O George está pensando mais E quando chegarmos em casa, pode brincar com os meus brinquedos O George já decidiu Mas olha só que bebezinho lindo Aqui estão a Candy, a Suzy, a Rebeca e a Zoe Olá Por que o George está no carrinho de boneca? Esse não é o George, esse é um bebezinho Gugu Como ele é lindo O George é um bebezinho de mentirinha O George é pequeno demais Ele pode ficar cansado Mas eu sou bem grande Eu não vou ficar cansada Nós vamos dar um passeio grande, Peppa Tem certeza? Sim, papai Eu tenho Está bem Estão todos prontos? Estamos, papai Então vamos lá Estou ganhando Não é uma corrida, Peppa É só um passeio de bicicleta Sim, papai Mas mesmo assim eu estou ganhando Agora estamos ganhando Mas eu não gosto de pedalar na subida Peppa, nós ganhamos a corrida Não ganharam não, papai Porque na verdade eu não estava correndo Mas agora eu estou Vocês não me pegam Sua porquinha danada Olá, patos Nós estamos fazendo um passeio Olá, patos Eu tinha esquecido de como gosto de pedalar Tinha esquecido como detesto pedalar na subida O terreno está ficando muito íngreme Não gosto de pedalar na subida Mas olha, Peppa Que vista linda Puxa Caramba Mas Que esforço Ah, mamãe Você não está pedalando Desculpa, papai Eu parei porque estava olhando a vista A Peppa e sua família chegaram ao topo da colina Todos os amigos da Peppa estão aqui Olá Olá Nós vamos apostar corrida de bicicleta Peppa, quer apostar corrida também? Tá bem Mas só se for lá naquela descida Tá bem Dinossauro Eu sabia que o presente ia ser alguma coisa de dinossauro Aperta ele aqui, George Que susto, papai George, eu fiz um cartão de aniversário para você Adivinha qual é o desenho? O George não consegue adivinhar Eu ia desenhar uma flor bem grande O George não gosta de flor Mas aí eu acabei desenhando um Dinossauro Mas que desenho bonito, Peppa É Eu desenho muito bem, papai Agora, como é aniversário do George Nós vamos a um lugar surpresa Oba Vamos lá Que lugar é esse? Você vai ver Toda a família está indo para um lugar surpresa Nós vamos ao circo? Não, mas também é um lugar ótimo Hum, já sei, no cinema Não, bem melhor Eu não consigo adivinhar Pra onde será que eles estão indo? Chegamos A família chegou no museu Por que estamos no museu? Vamos lá, você vai ver Qual será a surpresa do aniversário do George? Vamos, George Do que você mais gosta no mundo todo? Dinossauro Uh, dinossauros A surpresa do aniversário do George é uma visita à sala de dinossauro do museu Ah, são esses dinossauros bobos de novo Dinossauro Oh, este mapa está muito difícil Querem ir mais alto? Sim, por favor Mais alto, mais alto O balão está subindo bem alto no céu Ué, o céu foi pra onde? Não se preocupe, Peppa Estamos só passando por uma nuvem Uau, olha, o céu voltou Viva! Grande balão, grande balão Maior do que o sol e a lua Voando alto lá no céu Voando, voando, continua Olha, Ted Estamos voando bem alto Peppa Cuidado pra não deixar o... Ted! Eu deixei o Ted cair Não se preocupe, Peppa Vamos salvar o Ted Segurem firme Nós vamos descer A dona coelha está fazendo o balão descer Para eles salvarem o Ted Não estou vendo o Ted em lugar algum Olha ele ali O Ted ficou preso numa árvore Acho que vou usar esta âncora para pegar o Ted Devagar Devagar Pronto O papai salvou o Ted Ted! Viva! Nossa, ninguém está olhando para onde estão indo Cuidado! Tem uma árvore aí Segurem-se! Primeiro o Ted ficou preso numa árvore Agora nós é que estamos presos Papai Pig, sabe onde estamos? Estamos perdidos, não é? É, sim Olha, pessoal! É a casa da vovó e do vovó Pig Sim! Nós devemos estar no jardim do vovô Como eu pensei! Olá! Olá, vovô e vovó Pig Poxa vida! Vamos a todo vapor! Tchauzinho, vovó! Até mais tarde! A Peppa e o George adoram o trenzinho do vovô O trem do vovô faz tchu-tchu Tchu-tchu-tchu Tchu-tchu-tchu O trem do vovô faz tchu-tchu-tchu O dia todo E os porquinhos no trem fazem roink-roink-roink 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 E os porquinhos no trem fazem roink-roink-roink O dia todo Aqui estão o Danny e o vovô Cão Olá! Olá, Danny! Bora! Vejo que tem um trenzinho de brinquedo Como? A Gertrude não é um brinquedo E como é que vai esse seu carrinho? Carrinho, você disse O meu caminhão-reboque é um veículo de verdade Vovô, será que eu posso andar no trem? Você que sabe, Danny Você prefere brincar de trenzinho do que... Obrigado, vovô! Até mais tarde! A Dona Coelha está dirigindo o ônibus escolar E à esquerda, podemos ver algumas colinas com árvores Olá, pessoal! Olá, Peppa! Todos os amigos da Peppa estão aqui Nós podemos andar no trem? Ah, eu estou fazendo um passeio educacional com as crianças Por acaso o trem é educacional? Ah, mas é claro que é! Ah, agora, crianças Levante a mão quem quiser andar no trem E levante a mão quem quiser ficar no ônibus Está bem Todos vocês podem andar no trem Eu vou seguindo vocês E o trem do vovô faz tchu-tchu-tchu 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 O trem do vovô faz tchu-tchu-tchu O dia todo O Léo prefere bolo de chocolate Bolo de chocolate não tem Será que ele não come o de frutas? Uau! Tá, ele prova um pedacinho A mamãe está dando uma fatia de bolo para o amigo de faz de conta da sua O George está brincando com o senhor dinossauro Dinossauro! George! Você está zampado em cima do Léo O George não sabe que a Suzy tem um amigo de faz de conta O Léo acabou de me dizer que ele não quer mais bolo Então George pode comer Vamos brincar lá em cima? Sim, vamos brincar com fantasias Eu perguntei para o Léo O Léo disse que gosta de brincar com as fantasias Ótimo! Vamos, Léo A Peppa e a Suzy estão brincando com as fantasias A Peppa será uma fada Suzy, você pode fazer um desejo O meu desejo é ser a Rainha Suzy Então, Suzy, o Léo pode ser o nosso bufão Mas ele não quer ser o bufão Ele quer ser o rei Aqui está o papai A mamãe me disse que você tem uma visita muito especial É só a Suzy que está aqui comigo, papai Tem certeza de que não tem mais ninguém, Peppa? Tem mais alguém, sim O nosso rei Léo É uma honra conhecê-lo, rei Léo O papai está fingindo que consegue ver o rei Léo Devo dizer que a sua juba é uma beleza Ah, sim, é uma beleza E ele está usando a calça branca dele mais bonita Oh, sim E o colete verde Peppa, bobinha O Léo não está de colete, tá? Ele está usando a melhor camisa azul dele Bom, é meio azul esverdeada Ah, o que será que eu vou pintar? Bem escolhido, George Vou pintar a velha cerejeira O que é isso? Isso é um cavalete, Peppa É para apoiar a minha tela E o que é uma tela, papai? É como se fosse um papel para pinturas muito especial Isso é pasta de dente? Não, Peppa Essas são tintas especiais para artistas adultos Pronto Com que cor nós vamos começar? Vermelho Por que o vermelho, Peppa? Porque vermelho é minha cor preferida Mas antes, temos que pintar o céu Olhe, qual é a cor dele? É azul claro Muito bem Vamos começar com o azul Agora para a cerejeira Precisamos de verde para as folhas Mas não tem verde Tudo bem Se misturarmos tinta azul com tinta amarela Vamos ter o verde A mistura de azul com o amarelo dá verde Que folhas verdes lindas E também tem a grama Mas e os galhos, papai? Nós não temos nenhuma tinta marrom Podemos fazer o marrom Misturamos o verde com o vermelho A mistura de verde com o vermelho dá marrom O papai pinta o tronco e os galhos da árvore Uau! Papai, posso pintar as cerejas? Claro, Peppa Coloque o seu dedinho na tinta e salpique a árvore Um, dois, três Muito bem Agora é a vez do George Você é um ótimo pintor, George Olhem, a pintura está pronta Viva! Oh, são os patos A Peppa e o George vão escrever uma resposta para Zoe O que podemos escrever? Querida Zoe Querida Zoe Hum, agora não sei mais o que dizer Que tal? Nós adoraríamos ir à sua festa Um beijinho, Peppa e George Envelope de qual cor nós vamos usar? Vermelho Senhoritas ou Zebra E por último, o selo A carta está pronta para ser postada Esta é a caixa do correio Aqui estão o Demi, a Suzy, o Pedro, a Rebeca e a Emily Todos eles estão postando cartas E aqui está a Peppa com a sua carta Pronto E agora, o que acontece? Olá, pessoal Olá, Peppa Você recebeu o convite da minha festa? Sim E eu escrevi uma resposta Ah, que bom Puxa vida Hoje tem tantas cartas E essa aqui é minha carta Ela é muito, muito importante Ela é para mim? Posso abrir agora? Ela é para você, Zoe Mas tem que ser entregue antes de poder abri-la É assim que o correio funciona E com tantas cartas para entregar hoje É melhor nós começarmos logo O George e eu podemos ir junto? Claro que podem, Peppa e George Até mais tarde A Peppa e o George estão ajudando o Sr. Zebra a entregar a correspondência Esta é a casa da Zoe Esta carta está endereçada à Srta. Zoe Srta. Zoe Esta é para Zoe Para Zoe também E para Zoe também Toda correspondência é para Zoe Essa é a minha carta Posso entregá-la? Claro que pode A Peppa adora entregar cartas Você é um cucu bem barulhento, George Olha, vai acontecer alguma coisa Uau George bobinho Você não viu o cuco O cuco foi mesmo impressionante Ele fez Cucu E você não viu Tudo bem, George Você vai ver o cuco na próxima vez Você tem que esperar O cuco só aparece a cada uma hora Esperar é muito chato Vem, George Vamos brincar lá fora O George não quer ir brincar lá fora Ele está esperando para ver o cuco São quase dez horas O George está esperando pelo cuco há quase uma hora George Vem brincar O Sr. Dinossauro também quer que você brinque Dinossauro George não viu o cuco de novo Está tudo bem, George Vai brincar no jardim E quando o cuco aparecer Eu venho chamar vocês Pega, George São quase onze horas Peppa George Está na hora de ver o cuco Corre, George Você não pode perder o cuco de novo O George nunca correu tão depressa Prontinho Obrigada Divirtam-se Aqui estão a Suzy A Rebeca O Danny A Zoe A Candy A Emily E o Pedro Os amigos da Peppa patinam muito bem A Peppa também quer patinar Olá, pessoal Olá, Peppa É a primeira vez que você patina, Peppa Sim Você quer que eu mostre como é? Não, obrigada, Suzy Tenho certeza que já sei como é Tá bom, vamos lá Isso é impossível Eu não quero patinar no gelo Eu não quero patinar no gelo nunca mais Não se preocupe, Peppa Todo mundo cai quando está patinando Até eu mesmo caio Olhe só pra mim Eu vou andar e... Puxa Papai bobinho George, por um acaso quer patinar? O George nunca patinou E ele está um pouco preocupado Eu fico com o George Enquanto você ensina a Peppa a patinar Patinar é fácil, Peppa É só empurrar com seu pé e deslizar Empurra, empurra, desliza Viu? Empurra, empurra, desliza Empurra, empurra, desliza Isso é muito fácil Agora eu acho que posso fazer sozinha, mamãe Empurra, empurra, desliza Empurra, empurra, desliza Muito bem, Peppa Olha pra mim Eu estou patinando A Peppa está indo muito bem É, sou uma ótima professora Falou o que houve? Nós não podemos entrar na casinha da árvore delas Mas isso não é justo Oh, eu acho que eu posso ajudar Venham comigo Agora sim nós podemos tomar o nosso chá com tranquilidade Que barulho é esse? Pronto Agora, meninos Vocês já têm a sua casa e com uma ponte levadiça O castelo Muito obrigado, vovô Pig Nós podemos entrar? Não Isso aqui é um lugar de meninos Um castelo só pra meninos Mas eu adoro castelos Uma casinha na árvore é bem melhor do que um castelo Vamos, meninas Eu sou o rei do castelo Todo castelo tem que ter uma bandeira Uau! Eles têm uma bandeira Não precisamos de uma bandeira boba Aqui está a vovó Olá, meninas Vocês querem alguma coisa? Uma bandeira, por favor! E ela tem que ser muito melhor do que a dos meninos Verei o que posso fazer Eu sou o rei do castelo Todo castelo precisa de um telefone Segure isto Segure bem o barbante Para poder falar com os meninos Não queremos falar com eles Nós também não queremos falar com elas A vovó encontrou uma bandeira para a casa das meninas Este vestido será uma linda bandeira Obrigada, vovó O papai vai ler o seu jornal Ah, que dia lindo para não fazer nada O papai adora não fazer nada Ah, puxa vida, papai Olha o estado do nosso jardim O que tem o nosso jardim, mamãe? A grama Ela precisa ser cortada Ah, eu gosto dela assim É o jardim estilo selvagem Papai, mamãe Vem brincar na grama alta É divertido Está bem Vamos brincar com a nossa bola Cadê ela? A bola desapareceu na grama alta Nunca vamos achá-la Acho que está mesmo na hora de cortar a grama Isso mesmo, papai Eu vou pegar o cortador Eu tenho certeza de que ele está por aqui Ah, aqui está ele O papai achou o cortador de grama Acho que está enferrujado Bobagem, eu vou cortar a grama rapidinho Eu acho que ele está um pouco enferrujado É melhor ligar para o vovô Pig e pedir o dele emprestado Não precisa ligar para o vovô Eu só preciso empurrar com mais força O cortador de grama do papai não está muito bom Ah, eu já sei Vamos ligar para o vovô Alô, aqui quem fala é o vovô Pig Ah, olá, vovô Pode nos ajudar a cortar uma grama muito alta? Ah, é claro Eu já estou indo para aí Tchau Acho que esse é um trabalho para a Betsy O vovô está levando seu cortador de grama motorizado para a casa da Peppa Por que a vovô está no telhado? Estamos arrumando o sótão O que é sótão? É onde nós guardamos todas as nossas coisas velhas Como você, vovô Pig Ah, coisas muito mais velhas do que eu Podemos ajudar? Podem sim O sótão da vovó e do vovô fica lá no topo da casa Esta é a porta do sótão Como chegamos lá em cima? Eu tenho um ótimo truque Olá, meus queridos É a vovó Podem subir Este é o nosso sótão Uau Como está cheio É, está cheio de coisas velhas A Peppa e o Jody vão nos ajudar a jogar algumas coisas fora Ótimo Vamos começar jogando fora esta caixa Não, esta caixa não Você precisa mesmo disto? Ah, é o meu barco na garrafa E isto? É o meu outro barco na garrafa E isto? São meus outros barcos nas garrafas Preciso de todos eles Bem, temos que jogar fora alguma coisa Ora, pode jogar esta caixa aqui Não São meus chapéus Puxa, não conseguimos decidir o que jogar fora Já sei Vamos deixar a Peppa e o Jody decidirem Está bem Vamos jogar fora esta mala velha Ah, não Isso aí não Isso aí não E isso aqui não é uma mala velha É um toca-discos Uh E este era o nosso disco preferido Põe ele para tocar Sim Oh, oh Há anos que não ouvimos Peppa O que você tem na sua merendeira? Maçã vermelha Eu tenho uma maçã verde Vamos trocar Tá bom Peppa Suzy O que estão fazendo? A Suzy disse para eu abrir minha merendeira A Peppa me disse para trocarmos de maçã Oh, tudo bem Mas por favor, guardem a comida para o piquenique Sim, mata-me gazela O ônibus chegou ao sopé da montanha A estrada da montanha é muito íngreme Vamos ônibus, você consegue Vamos ônibus Viva! A Peppa e seus amigos estão no topo da montanha Olhem que vista Uau! Quem disse isso? Isso foi o seu eco O que é o meu eco? Um eco é o som que se ouve quando se fala alto nas montanhas Assim Yod-le-ri-ru Yod-le-ri-ru Eko é divertido Hora do piquenique A Peppa adora piquenique Todos adoram piquenique Cadê os patos? Eles sempre aparecem quando fazemos piquenique Peppa, sua boba Patos não moram no topo da montanha O quê? Olá, Dona Pata Vocês querem um pouco de pão? Os patos estão com muita sorte hoje Tem pão de sobra É de manhã E a Peppa e o George vão para a casa da Rebeca A mamãe vai dirigindo e eu olhando o mapa Tem certeza, papai? Nós sempre nos perdemos quando você olha o mapa Não vamos nos perder Tá bom Estão todos prontos? Sim, mamãe Sim, mamãe A Peppa e o George estão muito animados Eles nunca estiveram na casa da Rebeca Papai, já estamos chegando? Pelo mapa, a casa da Rebeca fica na próxima colina Eu não estou entendendo A casa da Rebeca deveria estar bem aqui Acho que estamos perdidos Aqui só tem uma horta de cenouras Onde será a casa da Rebeca? Olá, pessoal Rebeca, quer brincar no meu quarto, Peppa? Seu quarto? Mas cadê a sua casa? A Peppa não está vendo a casa da Rebeca em lugar algum Esta colina é a nossa casa Ela se chama uma toca Eu mostro Até mais tarde Até mais tarde Entrem Aqui não tem escada Mas tem túnel Uau A casa da Rebeca é diferente da casa da Peppa Aqui é o nosso quarto Uau Vocês têm cama, janela e brinquedos Tudo igual a gente tem lá em casa É claro Eu gostei da sua casa Eu queria muito ser uma coelha Já sei Quer que eu ensine a vocês a serem coelhos? Sim, por favor Primeiro Tem que mexer o nariz e chiar Assim Olha Squeak, squeak Squeak, squeak Mamãe Por que está dizendo essas palavras estranhas? É francês, Peppa Quer dizer Olá Como vai você? Mamãe, o que mais ela diz? Pode deixar Jaime, les princesses et jouers avec mes amis Papai esperto Eu sou muito bom no francês O que quer dizer? O papai está limpando os óculos para ver melhor as letras Não adianta Não consigo Quer dizer Eu gosto de princesas e de brincar com meus amigos Mas era isso que eu ia dizer Eu quero falar francês E por que você não fala com a Delphine? Como? O telefone dela está aqui na carta Oba! Bonjour Est-il possible que Peppa parle à Delphine? A mamãe está perguntando se a Peppa pode falar com a Delphine Alô? Bonjour Bonjour Hum... O que eu digo agora, mamãe? Comment ça va? Comment ça va? Tchauzinho Au revoir Au revoir O que foi que ela disse? Ela falou francês Bonjour, George Comment ça va? A Peppa está dizendo como vai em francês Dinossauro Raaah Não, George Não é assim que se fala francês É de manhã E o Sr. Zebra está entregando cartas na casa da Peppa Correio! Viva! Viva! Vamos fazer silêncio Para não assustar ninguém Sim, mamãe George Shhh A Peppa e o George estão seguindo as pegadas Olha! As pegadas são de um passarinho Ele voou para uma árvore Cadê? Toma, Peppa Olhe com o binóculo O binóculo faz tudo parecer maior Estou vendo um, dois, três passarinhos bebês Ah, o que será que vão comer? Ah, estão comendo minhoca Mas que coisa nojenta O George achou umas pegadas Hum, que pegadas pequenas As pegadas são das formigas Elas estão pegando folhas para comer Elas vão almoçar uma salada? Oh, sim Falando nisso, vamos ao piquenique Oh, a comida Papai, você deixou a comida no carro, não deixou? Ah, sim Mas não tem problema Nós podemos voltar para o carro e comê-la Mas para que lado está o carro? O meu mapa vai nos mostrar Por aqui Oh, quem colocou esta árvore aí? Ela não está no meu mapa Eu sabia, papai Estamos perdidos, não é? Ah, sim E como é que vamos encontrar nosso carrinho? O George achou mais pegadas Uh, que pegadas grandes Dinossauro Muito interessante Quê? O George achou uma pegada de dinossauro de verdade mesmo? Não Estas são as nossas pegadas E se acharmos nossas pegadas, vamos achar o caminho até o carro E a nossa comida Viva! Agora nada vai nos impedir de achar nosso carro Estamos salvos Oh, por essa eu não esperava Então vamos lá! O barco está indo para trás Ah, cuidado com a ponte Essa foi por pouco Tchauzinho Tchauzinho Divirtam-se Tomara que o meu barco volte inteirinho para cá Pare com isso, ele vai ficar bem É pá Toque o sino Sim, sim, Capitão Papai Estou com um pouco de fome Eu também estou O vovô deixou a comida no convés inferior O que é convés? Convés é um andar do barco Venham ver A Peppa e o George vão entrar no barco Uau! Mas esta cozinha é muito pequena Cadê a comida? O lugar óbvio seria este Mas isso não é comida Bom, então deve estar aqui E isso também não é comida As coisas estão todas fora do lugar nesta cozinha Uau! Uma TV O papai não está achando a comida Isso é impossível Se essa cozinha fosse minha A comida estaria bem... Aqui Muito bem, Peppa A Peppa encontrou a comida Delícia Ah, são os patos Olá, Dona Pata Querem um pouco de pão? A Peppa e o George adoram dar pão para os patos Cuidado Plantas à frente Tudo bem O barco do vovô vai passar sem problema Estamos presos? Não, podemos dar ré E agora estamos? Sim Mamãe, papai De repente ficou tudo escuro E a música parou de tocar E o aspirador não funciona O meu computador também desligou A mamãe está tentando acender a luz Mas ela não consegue Deve ser uma queda de energia O que é queda de energia? Queda de energia é quando falta eletricidade E o que é eletricidade? Eletricidade é o que faz tudo na nossa casa funcionar E a eletricidade vai voltar, papai? Vai Mas por enquanto precisamos de uma lanterna Eu acho que eu vi uma guardada no porão Está bem Eu vou lá pegar Você vai ficar bem, papai? Vou ficar bem Eu enxergo muito bem no escuro Quem colocou isso aqui? Papai Você está bem? Sim Só está um pouco escuro aqui embaixo Ah, acabei de lembrar Acho que a lanterna está na cozinha A mamãe encontrou a lanterna Posso segurar a lanterna, mamãe? Claro George, olha pra mim A Peppa está fazendo uma careta Tudo bem, George É só a Peppa É melhor dizer ao papai Que achamos a lanterna O papai ainda está no porão procurando a lanterna Tenho certeza de que ela está por aqui Papai, achamos a lanterna Por sorte, a lanterna já estava na cozinha Foi sorte mesmo Não, não, não Transcrição e Legendas Pedro Negri